Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, definido, portanto o Auxílio Brasil de fato vai pagar no mínimo R$ 400 aos beneficiários do Bolsa Família que vão migrar já a partir desse próximo mês, mês de novembro. Todos os beneficiários do Bolsa Família irão migrar automaticamente. Hoje, dia 17 de novembro já vai começar os pagamentos, com o final do mês 1. O governo até o momento não definiu se vai mexer no calendário. Tudo indica que não, pelo menos nesses próximos meses. Novembro e dezembro devem seguir o mesmo calendário do Bolsa Família. Como é que você está? Tudo bem? Como é que a família está bem? Desejo um dia abençoado por Deus para você, tá? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Bora trabalhar, gente? Vamos trazer informações? Bora! Olha, o governo vai anunciar mais de 2 milhões de novas vagas para receber R$ 400. A data prévia já está trabalhando e já está fazendo essa seleção. Você que está no Cade Único, você que está no Cade Único e não está no Bolsa Família, fique atento. A data prévia já está trabalhando, já está começando a seleção e nos próximos dias será anunciado aí as novas vagas. Quem vai ter direito a esse benefício? Alguns parlamentares dizem e outros técnicos que esse anúncio vai ser feito justamente dias próximos, dias antes do pagamento. Então, como está previsto para o dia 17 de novembro, você deve receber algum aviso via extrato, via MSN. Não ainda foi definido, mas o anúncio deve ser feito. Fala-se em até um site com a relação dos contemplados. Serão mais de 2 milhões de pessoas que terão acesso. Eu sempre recomendo o site que o governo sempre trabalha, é o auxílio, é o consulta auxílio. Só que aquele consulta auxílio fala de auxílio emergencial. Então, deve ter outro link para confirmar quem vai ser selecionado. Eu lembro que todos que estão no Cade Único e não têm Bolsa Família e fizeram a inscrição, estão na fila de espera, esses terão grande chance. Porque não é totalmente certo que vai selecionar esses 2 milhões e 200 mil. Você sabia que a fila de espera do Bolsa Família já passou de 2 milhões? Segundo o próprio governo, já está na casa dos 2,2 milhões. Só que aí há controvérsias. Muitos técnicos, comentaristas, parlamentares falam o seguinte. Como o governo está trabalhando em cima da prioridade a essas categorias, por exemplo, está no Cade Único, vai ter uma grande chance. Você está no Cade Único e é mãe, solo, mãe-chefe e não tem Bolsa Família, você é o alvo principal do governo. A meta é atingir primeiro as mães-chefes, colocar as mães-chefes que não tenham Bolsa Família, mas tem que ter o Cade Único. Então você que recebe o auxílio emergencial, por exemplo, e não tem um Cade Único, corra para fazer o seu Cade Único. Você, seja mãe-chefe ou não, você que tem uma esperança em querer entrar no Auxílio Brasil, você tem que estar registrado no Cade Único, pode procurar o CRAS na sua cidade, na sua região. Faça o seu cadastro para poder ter uma chance. Agora seja rápido, faça isso rápido, porque o governo já está trabalhando. Segundo alguns parlamentares, alguns especialistas, a data prévia já está começando a fazer a seleção dessas pessoas. Então, é aquela coisa, é uma corrida contra o tempo. Estamos hoje no dia 22, 22 de outubro. Os pagamentos já vão começar a partir do dia 17 de novembro, conforme o calendário. Deixa eu lembrar para você aqui o calendário do Bolsa Família, que deve permanecer pelo menos esses dois próximos meses. Olha aí, final do NIS 1, primeira linha de cima, final do NIS 1. Agora, lá no finalzinho da coluna, a segunda, última coluna, da direita para a esquerda, fala dia 17. Então, final do NIS 1, pagamento já deve começar agora dia 17 de novembro, e aí segue NIS 2, dia 18 de novembro, e vai até o final do mês de novembro, dia 30 de novembro, com o final do NIS 0. Pagamento de dezembro, deve seguir também, final do NIS 1, dia 10 de dezembro, final do NIS 2, 13 de dezembro, e aí encerrando dia 23 de dezembro, com o final do NIS 0. Alex, esse cronograma é o cronograma do Bolsa Família. Bolsa Família? Exatamente. Deixa eu fazer aqui algumas ressalvas. Primeiro, o governo não anunciou um novo calendário. Se não mexer nesse calendário, então segue essas datas previstas para novembro e dezembro. Então, dia 17 de novembro já deve começar os pagamentos com o final do NIS 1. Muita gente ainda pergunta sobre as mudanças nos cartões, se vai ter mudanças. Bem, é a questão lógica. Se o governo está trabalhando e mudou o nome Bolsa Família, Bolsa Família não existe mais, acabou o nome Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil, então não adianta permanecer com os cartões do Bolsa Família. Mas para isso é necessária uma logística, ou seja, um tempo para que se confeccione novos cartões, e aí o governo deve anunciar só no próximo ano a troca de cartões, os novos cartões, se vai ser entregue na sua casa, se vai ser necessário você ir até os Correios, pegar o seu novo cartão do Auxílio Brasil. Eu estava acompanhando alguns parlamentares dizendo que o pessoal da Caixa, o próprio Pedro Guimarães, que o governo pensa em trabalhar exclusivamente com o Caixa Tem, ou seja, como funciona hoje os pagamentos via Caixa Tem, só que a preocupação é quem não tem celular. Tem muitas pessoas do Bolsa Família que não tem celular, não vou nem falar internet, quanto mais celular. É aquela coisa, se você não tem celular, então como é que você vai manusear, vai fazer a operação pelo Caixa Tem? Então a preocupação é justamente assistir essas pessoas que moram em Ribeirinhas, que moram no interior, de várias cidades espalhadas por esse Brasil. Então a questão é essa, por isso que deve continuar sim a questão do cartão. Esse cartão aí, o Bolsa Família, deve ter um tempo de vida ainda, deve ter um vencimento. O governo ainda deve dar validade, pelo menos até dezembro, ou quem sabe janeiro, até que se confeccione os novos cartões do Auxílio Brasil. Então é uma questão logística, vamos aguardar essa definição que o governo deve anunciar nos próximos dias. A seleção dos 2 milhões e meio de pessoas. Olha, deixa eu passar aqui os detalhes. Tem várias informações. Você já deu joinha aí, já deu like, é importante, faz isso. Essa morosinha aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Bem, o governo vai usar os dados. Nesse caso, eu já fiquei sabendo que o governo já está usando dados, dados defasados, inclusive do Cade Único, para a inclusão no Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania, a gente sabe que estendeu aí, durante 120 dias, a suspensão da atualização do Banco de Dados, por isso está defasado nesse momento. Embora um dos critérios para a concessão do Auxílio Brasil, que é o novo programa de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família, seja a inscrição no Cade Único, né, para as famílias de baixa renda, o Ministério da Cidadania estendeu aí mais 120 dias a suspensão da atualização do Banco de Dados e, por consequência, a inclusão de novos beneficiários no Bolsa Família. A medida consta na portaria 682, publicada no Diário Oficial da União, dia 7 de outubro. A suspensão vem sendo adotada desde 2020 devido aí à pandemia. Além dos dados atualizados no Cade Único, outro critério por recebimento do Auxílio Brasil, segundo a medida provisória 1061-2021, seria a renda mensal da família de meio salário mínimo, ou seja, hoje R$ 550,00, e renda mensal total de até três salários mínimos, daí R$ 3.300,00. A exigência não vale para quem recebe o Bolsa Família. E o programa deve contemplar 17, talvez 17,2,5 milhões de famílias, de acordo com os cálculos do governo. Inclusive, o governo vai pagar aí o valor atual que o governo já tem, esse valor, o valor médio R$ 189,00, é o valor médio, já tem. Aí paga mais R$ 111,00, que é o aumento que vai para R$ 300,00, e isso dentro do teto, e aí ficaria R$ 189,00, mais R$ 111,00, R$ 300,00. A luta é justamente, segundo o Pedro Guimarães, aliás, o Paulo Guedes, é os R$ 100,00 por fora do teto de gastos. Então, esse R$ 100,00 fora do teto de gastos é que o governo está lutando aí e já deve conseguir, porque está com o caminho andado. Inclusive, os precatórios foram aprovados ontem, dia 21 de outubro, na calada da noite, e aí passou no Conselho. Então, agora vai para a votação, o governo precisa de 308 votos dos deputados para aprovar esses precatórios. São duas votações. Ontem passou no Conselho, inclusive, só teve um voto contra, o resto foi tudo a favor. Então, o Conselho ontem aprovou os precatórios, agora segue para duas votações. Dos 513 deputados, o governo precisa vencer em duas votações. Tem que ter, no mínimo, 308 votos. Segundo o próprio líder do governo, está encaminhado, tem mais de 340 votos a favor. Então, se é 308 votos, já tem mais de 340 votos a favor, então deve ser aprovado, sim, os precatórios nessas próximas duas votações. Acontecendo isso, o governo vai ter, tranquilamente, os R$ 100 a mais, e aí ficaria fora do teto de gasto outro plano que o governo está tentando aprovar essa PEC. Resumo de história é o seguinte, o governo está conseguindo as verbas, os fundos, por isso que antecipou e vai pagar esses R$ 400. Falava-se muito em valor médio. R$ 400 seria o valor médio. Teria gente que recebe menos, tem gente que recebe mais, mas esqueça essa história. Realmente, de fato, vai ser R$ 400,00, no mínimo. Ninguém do Auxílio Brasil vai receber menos de R$ 400,00. Então, os beneficiários do Bolsa Família, aqueles que ganham pouco, R$ 41,00, R$ 89,00, R$ 130,00, havia uma grande dúvida se essas pessoas iam subir já para R$ 400,00. Mas o ministro, João Romaneta, assegurou, dizendo que, segundo o presidente Bolsonaro, às vezes eu fico questionando. O ministro fala que vai ser menos, ninguém vai receber menos que R$ 400,00, segundo o presidente Bolsonaro, também, que não pode ser menos que R$ 400,00. Tem que ser R$ 400,00 acima. Mas me recorda uma lembrança sobre, vocês lembram do ano passado, que estava encaminhado o 10º terceiro, para ser aprovado o 10º terceiro do Bolsa Família? Só que o governo era contra. O governo era contra. O governo não queria pagar o 10º terceiro, por isso que foi demorando a votação até caducar, passado o prazo a votação, e aconteceu isso. Dia 24, 25 de março de 2020, era o prazo limite. E aí, na época, era o Randolfo Rodrigues, que estava na frente para tentar aprovar o 10º terceiro, para ser eleito todo ano, e o governo não queria. O governo não queria, por isso que não conseguiu aprovar. Esse ano é diferente, esse ano o governo quer, o governo promete que vai pagar R$ 400,00 no mínimo. Então, é aquela coisa, se o João Roma, o ministro, que é responsável pelo Bolsa Família, pelo Auxílio Emergencial e pelo Auxílio Brasil, e tem as cartas da manga, está dizendo, vai ser R$ 400,00 no mínimo, e o presidente Bolsonaro também vem confirmando, então, quem sou eu para duvidar? Então, vamos acompanhar isso aí. Vai ser muito bom, R$ 400,00 para mais de 17 milhões de famílias. Será muito bom mesmo. Passar aqui a última informação para você, que diz o seguinte, que fala o seguinte, a segunda medida provisória, que cria o Auxílio Brasil, o programa é composto e compõe o programa Auxílio Brasil. Compõe, então, olha aí o que compõe o programa. É esse aí, dá uma olhadinha, preste atenção. Você está vendo aí? O Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, o Auxílio Criança Cidadã, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana e o Benefício Compensatório de Transição. Esses aí que você está vendo, esses que vocês aí estão vendo, o programa Auxílio Brasil é composto por isso aí. Então, tem auxílio esportivo, uma parte para o auxílio extra, o governo não esclarece, é um desrespeito grande com famílias muito vulneráveis, não se sabe quantas famílias efetivamente vão receber R$ 400,00. Isso aconteceu no pagamento do auxílio emergência esse ano, quando o governo divulgou que o valor médio seria R$ 250,00, mas a maior parte dos beneficiários só ganhou R$ 150,00. Então, eu fico ainda com o pé atrás sobre essa questão, se de fato R$ 400,00 vai ser o valor mínimo. Gera até uma tensão, uma dúvida, uma expectativa, mas o governo diz que vai valer. R$ 400,00 ninguém pode receber menos. Então, se alguém ficar com R$ 250,00, R$ 300,00, é menos R$ 400,00. Não pode, não pode, não pode. Então, vamos acompanhar. Tem, inclusive, um especialista, a Paola Carvalho, ela questiona ainda o valor divulgado pelo governo federal de R$ 400,00. Segundo ela, não estão claros os critérios e a forma de composição das famílias que receberam esse teto. Até agora, nada foi realmente esclarecido, mas, em poucas palavras, o ministro João Roma sempre, quando é questionado, volta a repetir. é R$ 400,00, é R$ 400,00. Mas não fala valor médio e não fala valor mínimo. A única coisa que ele confirma é ninguém vai receber menos do que R$ 400,00. Então, torçamos que realmente isso aconteça. E aí o presidente Bolsonaro está tentando a sua reeleição com um... Lógico, está usando também esse programa para beneficiar. A gente sabe disso. São mais de 17 milhões de pessoas que vão receber, no mínimo, R$ 400,00. Então, você que é do Bolsa Família, você já tem direito, a lei lhe assiste, você vai ser migrado automaticamente. Já de 17 de novembro, já vai ter dinheiro para você. E as novas vagas, o governo deve anunciar ou uma campanha, ou um site, ou algum aviso via SMS, já que tem aí a comunicação. Então, as pessoas eram invisíveis. Hoje, já não são mais. O governo conhece as pessoas que eram invisíveis. Por quê? Porque está pagando auxílio emergencial ou porque estão na fila de espera do Bolsa Família. Eu lembro, as vagas serão primeiro as mães-chefes, que estão no Cade Único e não tem Bolsa Família. Depois, as famílias que têm idosos e deficientes, que não recebem o BPC. A prioridade seria dada que está na fila de espera. Porém, fala-se que o governo vai tentar fazer aí dar uma seleção, fazer uma seleção, dando prioridade sempre às famílias mais carentes. E diz que as famílias mais carentes começam com as mães-chefes. E depois, idosos, deficientes e segue a fila de espera do Bolsa Família. 2 milhões e meio de novas vagas. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho